Fala meu povo, ae! Bem-vindos ao vídeo de Esquadrão Suicida, o Esquadrão Suicida, esta nova aventura do Esquadrão Suicida da DC nos cinemas, guiada por James Gunn, Margot Robbie e sua turma. É isso que a gente pode dizer. Ponda Mendes, perguntas básicas. Vale 100%? Vale 100%. Totalmente. O primeiro Esquadrão Suicida se tornou dispensável? Quase esquecível? Sofrível? Não. A gente não pode esquecer o nosso passado, senão a gente comete os mesmos erros. Boa, Ponda Mendes. Certíssimo. E aí eu quero saber mais. Por que que o Tubarão Rei é o melhor personagem de Esquadrão Suicida? Ah, cara, porque ele entregou tudo que a gente esperava e mais um pouco, ae! Ele é fofo, ele é divertido, ele é épico, ele é antigo, ele é triste. Ele é um poemo. Ele é um poemo. Ele é um poemo. Ele é um deus. É. Porque, gente, você já avisou que vai ter spoiler? Vai ter spoiler. Spoiler mesmo. Esquadrão, já tá no cinema. Ó, é. Entendeu? Já tá no cinema, tá no título e a gente tá avisando. E agora aqui tô falando também. O que acontece, gente? Todo mundo morre. Sobram cinco pessoas, no fim. Isso. De verdade, assim. E, cara, não tem nem muito o que esconder, porque... É suicida. As pessoas... Não, mas sabe o que é pior? O quê? Todo mundo que não tá no pôster principal morreu. E é isso. Cara, tem um pôster que eles colocaram recentemente que tá todo mundo morto, assim. Todo mundo fingindo de morto. Ah, tá. No pôster. E tá dividido. A galera que sobrevive tá junta. Curioso. Curioso. Achei curioso. Já era um spoiler bem ali. Não, mas até, por exemplo, a gente colocou essa capa aqui, né? Sim. A gente colocou essa capa aqui. Eita, ei, ei. Não é essa capa. É essa aqui, ó. Certo? Certo. E dessa galera que tá na capa, uma galera morreu também. Morreu. Aqui, deixa eu um negócio pra vocês. A capa tá escrito nunca errou. Isso. Se Esquadrão Suicida errou em algum momento, foi tentando acertar pra fazer esse filme aqui. Exato. Tá tudo certo na nossa conta. Tá tudo, tá pago. Cara, vou dizer uma parada pra vocês. Vocês sabem, a gente tem a novela James Gunn aqui no nosso canal. Sim. A gente acompanhou todo o processo de James Gunn, de demissão da Disney, revelação de tweets. Ele falando um monte de bosta. Depois voltou, recontratado pela Disney. Foi contratado pela Warner pra fazer Esquadrão no Escarcel. É. No mundo do entretenimento. Rendeu bons vídeos. Mas foi o Escarcel no mundo do entretenimento. Sim. E aí, ele tá, desde o início, falando, vou fazer um negócio. É. Vocês vão esquecer até meus erros. Do balacobaco. E aí, ele fez. E aí, eu posso dizer pra vocês, assim, que nesse momento, eu tô vendida. É. Pra mim e um James Gunn. Mas a gente já sabia. A gente, inclusive, já falou. Eu não vou com a cara dele. Não. Pessoa física. É. Mas enquanto pessoa jurídica com seus projetos, ele é maravilhoso. A gente sabe que tem uma galera que realmente deixa de acompanhar as coisas. Sim. A gente vai ficar com essa cabeça de tubarão. Você não gosta, né? Mas os filhos de quem assiste a gente adora. Mas aí, eu que tô aqui. É, mas eles gostam. A gente tá igual o Gloob Gloob do Esquadrão Suicida. Tá entendendo? O gatilho. A intenção é essa. Tá bom. A gente sempre gostou de Gloob Gloob. Gloob Gloob. Tá, vai. Então, e aí, a gente esquece. Não é que a gente esqueça. A gente finge que não aconteceu. Por quê, cara? Foi um filme muito legal. É muito bom. Cara, vamos lá. Vamos por partes. O elenco é muito grande. Não dá pra falar de todo mundo. Não dá. Mas assim, eu vou colocar aqui em destaque já de cara, porque senão eu esqueço. A gente fez uma live lá na ingresso.com. A gente esqueceu de alguma coisa? É, não. A gente fez uma live lá na ingresso.com sem spoiler. Não fala perto da sua cabeçona, porque quebra a magia. Sem spoiler. É. Então, se você quer assistir aqui sem spoiler, falar sobre Esquadrão Suicida, eu vou deixar o link da live aqui na descrição. Boa. Mas o que acontece? Você tá estagando a magia da mágica. Eu quero muito falar da Margot Robbie. Ah, sim. Sim, sim. E de como foi incrível a participação dela nesse filme. Porque ela, enquanto Arlequina, chegou no DCU, né? No universo da DC, pela porta do primeiro Esquadrão Suicida. É verdade. E ali existia um objetivo. E esse objetivo era criar a dinâmica Arlequina e Coringa, que era uma coisa que nos quadrinhos, enfim, todo mundo ama e que não tinha sido bem trabalhado pra cinema. Aquele amor visceral, aquele negócio do Coringa ser abusivo e a Arlequina tá ali o tempo inteiro na dependência dele. Enfim, foi trabalhado. Foi. Pessimamente trabalhado. Porque Jared Leto, além de não aparecer no filme direito, o que apareceu não foi bom. É. E aí as pessoas falam meio assim. Ele falou, mas eu gravei tanta coisa legal. E aí não usou direito. Não usou. Depois tivemos uma segunda oportunidade, a pedido da própria Margot Robbie. Ela foi na porta do Sr. Warner e falou, tio, vamos fazer um filme aí de Arlequina. Ela abriu a porta na caixa d'água. É isso. E falou, vamos fazer um negócio da Arlequina direito. É. E aí fez a emancipação da Arlequina com aves de rapina, que obviamente o público ervilha reclamou e tá aí reclamando até hoje, tanto faz. Não quero falar sobre isso com você. Mas aí agora veio o Esquadrão Suicida. Hum. O novo Esquadrão Suicida que pegou a Arlequina de aves de rapina e elevou a décima potência. É verdade. E foi incrível. Foi. Ela entregou uma Arlequina ali, gente, que ela pode fazer o que ela quiser, que a gente tá aceitando de Arlequina. Cara, foi muito legal. Porque é uma história à parte, né? É uma história sendo contada. É um filme dentro do filme. Porque ela entra numa neura de que tá numa missão celestial através daquela lança lá do Javelin lá. E, cara, é muito bonito tudo que ela constrói ali. Toda a história e o visual também das participações dela, da visão dela da história. É muito colorido demais. Cara, é muito legal. É Arlequina, né? É. E quem traz ali algumas respostas pro que ela cresceu em aves de rapina sobre relacionamento abusivo. Ela faz um discurso. Ela tá ali pra ser resgatada, mas ela não precisa. Ela consegue fugir. Ela tem o momento dela de uma forma brilhante dentro do filme. E sem desrespeitar tudo que a personagem entregou pra gente desde o início. Ela é fofa, ela é divertida, ela fala maluquice. Ela, tipo, ela tá sempre dentro da parte de comédia, né? Das cenas. É muito incrível. É incrível. E aí, eles estão ali no Panamá, o Esquadrão Suicida, a comando de Amanda Waller. Que, podemos falar que Viola Davis arrasou muito nesse segundo filme. Com certeza. Tá surreal ela. É. Eu pensei que ela ia morrer. Eu também achei que ela fosse morrer. Mas a gente precisa de Amanda Waller, né? Ah, sim. Não pode matar. Tem mais coisa aí. Mas é muito engraçado, assim, porque ver a Viola Davis em outros trabalhos e ver como ela tá como Amanda Waller. É muito doido, assim, porque ela tá tão nada. Não existe sentimento. Não, é. Ela só olha, assim. O projeto dela necessita de uma pessoa assim, né? Sanguinária. Sem coração. Tão vilão quanto os vilões. É. Ela é tão vilão quanto. Bem doidona. É. E ela tá mais doidona. Ela ganhou mais tempo de tela nesse filme. Uhum. E ela tá impressionante. E eu fico imaginando o quão falida esse projeto na visão de fora. Do governo americano, né? Porque como é que eles vão apoiar? Ela falha sempre. É. Sempre foge no final alguém. É porque eles não batem bem, né? É. A galera que ela usa ali de equipe de Esquadrão Suicida, ninguém bate bem, gente. É todo mundo surtado nessa ideia. É, exatamente. E é muito legal porque a gente tem aí o Idris Elba agora. Ficou muito legal o personagem dele. Tá muito incrível. A roupa tá legal. A dinâmica dele junto com o Pacificador, que é o personagem do John Senna, tá incrível também. Exato. Pacificador que morre durante o filme, mas que volta nos pós-créditos. Que é porque esse spoiler é com o spoiler é isso aí, né? É com o spoiler mesmo. Mas é pra ter uma continuação aí do filme. É, mas é pra isso. Vai continuar. Sim. Vai continuar com o Pacificador como líder. Sim. Sem o Idris. Sem o Rick Flagg. Sem a Arlequina, porque o Rick Flagg morreu também. Mas aqui, você acha que é sem a Arlequina? Sem a Arlequina. Eu acho que nunca nasceu sem a Arlequina. Cara, eu acho que a saída da Arlequina desse filme é tipo, ok, vocês não vão explodir nossas cabeças, mas eles podem. Então, mas eles não tem como dizer não. Essa é a grande questão. Mas como não? Porque eles têm um contrato com o governo americano. Cada missão que eles fazem, reduz a pena deles. Mas eles estão livres. Eles não voltaram pra prisão. Ah, é verdade. Termina com eles fazendo acordo. Eu esqueci do acordo. É? Eu tinha um pouco acordo. Ó, você não explode na nossa cabeça e a gente vai embora. A gente não escolhe o governo americano e a gente tá a vida que segue. É verdade. Eu tinha esquecido. É daí pra namorar com a ERA. É isso. A Arlequina, qual era a venenosa no cinema. E botaram uma personagem ali, que é a Caçadora de Ratos, que também foi liberta, mas eu acho que ela volta, pra ser essa líder feminina ali dentro da parada. Porque ela é incrível. É uma personagem muito maneira. É. É meio tenso ver aquele monte de rato andando pra tudo canto e canto, mas ela é uma personagem muito boa. Eu gostei muito dela, da Caçadora de Ratos. Gostei muito do Tubarão Rei. Nimaue maravilhoso, fofíssimo. Quero ver Nimaue no filme do Aquaman. Ele é divertidíssimo. Não seria legal? Seria. Se realmente ele for filho de um deus e ele é só um bebê? É, isso. Então, eu acho que ele é meio bebê mesmo. É. Em termos aquáticos e deuses assim, eu acho que ele é meio bebê mesmo. É, porque o Aquaman, o Momoa, ele tá falando que o filme do Aquaman agora vai ser outra parada. Um quadrinho. É, ele falou que vai ser bem quadrinho. E aí, além de Caçadora de Ratos e de Animal, eu gostei também muito de Bolinha. Bolinha é muito fofo. Poxa, pena que morrida. Tem vários mamiichos, vários probleminhas. Nossa, a mãe do Bolinha. A mãe do Bolinha é uma questão nesse filme, gente. É muito divertido. E a Arlequina, óbvio, minha personagem eternamente favorita dentro de Esquadrão Suicida. Além disso tudo, temos a Doninha. Que voltou, né? Que é a coisa mais bizarra desse filme e que, cara, veio aí. James Gunn nunca vai matar o irmão dele. Nunca vai matar o irmão dele. Ele tá garantindo o emprego do irmão dele pra sempre. Ele só não vai... Ele nunca vai matar e, além disso, ele botou ele em dois papéis. Verdade. Porque como presidiário, ele aparece ali no meio zoando em Bolinha. É, ele é o faz-tudo do James Gunn. É, cara. É o cara que vê. Bem divertido e dá uma sensação de brasilidade. Dá vontade de comemorar assistindo o filme, sabe? É fofo. E a Alice Braga tá bem legal assim. E aí, o que que tem nesse filme de interessante que é o que eu vejo do perfil do James Gunn? Ele entregou isso em Guardiães da Galáxia e ele também entregou isso agora em Esquadrão. A trilha sonora, surreal. Muito boa. É, mesmo. A fotografia, muito colorida, muito divertida, muito bonita, muito diversa, né? Ele cruza o Panamá, ele tem mar, ele tem cachoeira, ele tem floresta, ele tem centro da cidade, ele tem vida noturna, tem palácio de governo. O plot da Arlequina dentro do palácio de governo tem outra paleta de cores, outra fotografia completamente diferente. Ele brinca muito com as possibilidades nesse filme. Tudo fica lindo. É. em Esquadrão Suicida. É bem impressionante isso mesmo. E aí, aquela parada, né? Tem as transições entre uma cena e outra, que na hora eu falei, nossa, isso é tão quadrinho que é tipo, o que está acontecendo agora? O que aconteceu mesmo? Oito minutos antes. Três dias antes. Utilizando o cenário pra botar essa parada. Mas isso não é bem utilizado nos quadrinhos, é mais utilizado em graphic novel. É verdade. Graphic novel que tem essa pegada mais artística, né? De ficar apresentando. Dos quadros apresentando e tá ali dentro da história, essas partizinhas. Tipo, é muito legal. É muito legal, assim. Então, eu acho que o James Gunn conseguiu chegar no ponto que talvez a DC precisasse pra um Esquadrão Suicida nos cinemas. Eu acho que o universo da DC, ele tem realmente tudo pra dar muito certo no cinema. Obviamente que o fã precisa entender que DC não é Marvel, os personagens não são os mesmos. O objetivo da história não é o mesmo. A DC vai muito fundo na crítica, principalmente crítica política, crítica social. Sempre foi assim nos quadrinhos da DC e eles sempre foram mais sombrios, realmente. Mais escrachados. Então, eu acho que pode vir aí bons filmes a partir de agora, dentro desse universo da DC. Eu só queria que eles mudassem aquela abertura dos heróis, que é meio brega. Eu queria só que mudasse aquilo ali mesmo, de quando começa o filme. Acho meio brega aquilo ali da DC. Que a Marvel conseguiu fazer uma parada maneira desse, né? É meio épico. Mas vou te dizer que até a Marvel me cansa um pouco. Então, podia mudar, sabe? Podia ser a ver com filme, que nem Harry Potter faz. É, podia ter a ver com filme. A Fox faz muito isso também. Ah, a Warner faz muito isso. Vários filmes da Warner. Tipo, os X-Men todos brincavam com isso. Verdade, verdade. Entendi por que não pode brincar com a DC. Tem que brincar com a DC. Tem que brincar com a DC. Tá tudo bem. Mas, ó, assiste Esquadrão Suicida. Boa! O filme é muito legal, é muito divertido. Realmente vale essa crítica toda, porque ele entrega um ótimo filme de ação. Os vilões barra heróis bizarros, eles têm muita profundidade. A gente tem tempo de tela com drama de cada um deles. É divertido, é engraçado, tem uma boa trilha sonora, uma boa fotografia. Então, assim, funciona maravilhosamente bem, como um filme de Esquadrão Suicida no cinema, finalmente. Aê, Brasil! Estamos muito felizes. Compre o seu ingresso lá na ingresso.com, que tá disponível. Dá uma olhada no negócio de segurança. Só vai no cinema se você se sentir realmente seguro pra isso. E, caso você vá, vá com cuidado. Use sua máscara, leve álcool em gel. Se proteja. A gente não é irresponsável aqui. A gente foi no cinema, a gente tá recomendando o filme pra vocês, mas a gente prioriza a sua segurança sempre. Boa! Beleza? Beleza! Obrigada por ter assistido até aqui. Comenta se você já viu Esquadrão Suicida e o que você achou. Lembrando que daqui a 35 dias, exatos, desse dia que o vídeo tá indo ao ar, daqui a 35 dias, o filme estará disponível no HBO Max, pra você ver também. Beijos e até a próxima! Tchau! Tchau!